Começa hoje no Rio de Janeiro o G20 Social. Você vai acompanhar todos os detalhes desse encontro direto do nosso estúdio montado no Boulevard do Porto Maravilha, no centro da capital fluminense. Na COP29, Brasil formaliza a meta de reduzir emissões de gases do efeito estufa. Mais um voo de repatriação do Líbano chega ao Brasil. Até agora foram resgatados mais de 2 mil brasileiros. E veja também, setor de serviços cresce em setembro. Volume total fica acima do patamar pré-pandemia. Restaura Amazônia, nova parceria entre Petrobras e BNDES prevê a recuperação ecológica com geração de emprego e renda na Amazônia Legal. Quinta-feira, 14 de novembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. E a gente abre esta edição do Brasil em Dia com informações direto do Palácio do Planalto, porque a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar os ataques ocorridos na noite de ontem, desta quarta-feira, em Brasília. Vamos falar com o repórter Jéssica Gonçalves, que tem mais informações a respeito. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. A Polícia Federal investiga as explosões ocorridas ontem à noite aqui na Praça dos Três Poderes e informou a abertura de um inquérito policial para apurar os fatos. As explosões ocorreram por volta das sete e meia da noite. Primeiro foram detonados explosivos em um carro estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados, próximo ao Supremo Tribunal Federal. Em seguida, um homem identificado como Francisco Vanderlei Luiz teria detonado explosivos no próprio corpo em frente ao STF. Profissionais do Instituto Nacional de Criminalística foram acionados logo após a ocorrência. O corpo passou à madrugada no local e até agora há pouco ainda estava na Praça dos Três Poderes. Os vestígios coletados serão analisados para identificar e confirmar o tipo de explosivo, a possível origem e outras evidências que possam indicar se a ação foi planejada e se a participação foi individual ou em grupo. Em nota, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que as Forças Federais de Segurança acompanham atentamente os acontecimentos e estão preparadas para assegurar o pleno funcionamento dos poderes. Disse ainda que a Polícia Federal está trabalhando com rigor para elucidar com celeridade a motivação das explosões. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que está no Azerbaijão para a COP29 e volta hoje ao Brasil, também comentou os fatos. Ele classificou o episódio como triste e grave. Vamos acompanhar. Olha, triste e grave. Triste pela perda de vida e grave por ser um atentado a uma instituição da República, um poder da República e que deve ser apurado com extrema rapidez e com extremo rigor. Então, eu acho que, e é isso que acredito, os órgãos de segurança o farão. É permanente o trabalho no sentido de reduzir essas violências, esses atos absurdos que comprometem a paz, comprometem a dia, comprometem a segurança. Mas nós temos instituições sólidas e a apuração será rigorosa. A agenda do presidente Lula aqui no Palácio do Planalto hoje segue mantida. Agora pela manhã, ele vai apresentar as cartas credenciais de embaixadores de diversos países e à tarde embarca para o Rio de Janeiro, onde vai participar da cúpula do G20. Bom, por falar em G20, a partir de hoje, 9 mil militares das Forças Armadas serão mobilizados em uma nova operação de garantia da lei e da ordem para garantir a segurança durante a cúpula nos dias 18 e 19 de novembro. A operação foi autorizada por um decreto assinado pelo presidente Lula para proteger o entorno do evento e os locais de hospedagem das delegações. Marinha, Exército e Aeronáutica vão atuar no controle de áreas marítimas, cibernéticas e aéreas. A operação vai até o dia 21 de novembro. Vanessa? Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E agora vamos conferir informações de Baku, no Azerbaijão, com a repórter Gabriela Noronha, ela que está acompanhando o quarto dia da COP29. O vice-presidente Geraldo Alckmin chefia a delegação brasileira no encontro. Olá, bom dia. Hoje pela manhã, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com Ilyam Aliyev, presidente do Azerbaijão e anfitrião da COP29. Logo depois, Alckmin e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participaram de uma reunião com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e outros líderes mundiais. Em conversa com a imprensa, o vice-presidente comentou a decisão do presidente da Argentina, Javier Milley, de retirar a delegação da COP29. Segundo informações do La Nacion, autoridades dos ministérios argentinos de relações exteriores e meio ambiente, turismo e esportes participaram dos primeiros dias do evento, mas tiveram que retornar ao país por ordem do presidente Milley. Olha, primeiro, lamentar a saída, porque acho que o negacionismo frente à questão climática é muito ruim. A ciência está aqui para ajudar a humanidade. Se você verificar na área, por exemplo, da medicina, da saúde pública, como é que nós dobramos a expectativa de vida no mundo, praticamente em 80 anos? Foi água tratada, vacina e antibiótico. A ciência é para ajudar a humanidade, para que as pessoas possam viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor. E está nítido a questão das mudanças climáticas, a sua repercussão, inclusive na economia. Acabamos de ouvir agora que ela pode derrubar o PIB, a questão das mudanças climáticas. Então, mas isso não vai mudar as relações de Estado, que não são pessoais. Acho que tem um impacto de natureza política e simbólica. É um processo que vai na contramão das exigências que o mundo está fazendo. Todas as sociedades estão pagando um preço muito alto da mudança do clima. E cada país que se recusa a fazer o dever de casa está contribuindo para o agravamento dessa situação que prejudica a vida das pessoas, os sistemas agrícolas, os sistemas de produção industrial em todos os níveis. Então, o Brasil vai trabalhar para que os países cada vez mais assumam seus compromissos e tenham metas de redução ambiciosa, como foi a meta brasileira. E, claro, esse contexto daqueles que estão se opondo ao que suas sociedades já estão sofrendo e pedem soluções urgentes, estão só colaborando para que haja um retardo do enfrentamento de algo que é o maior desafio que a humanidade já viveu. O protagonismo brasileiro no enfrentamento às mudanças climáticas e a expectativa para a COP30 em Belém foram alguns dos assuntos debatidos no terceiro dia de COP29 aqui no Azerbaijão. Na conferência, o governo brasileiro também lançou uma plataforma de investimentos climáticos e entregou a nova meta do país no Acordo de Paris para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Vamos ver na reportagem. A nova contribuição nacionalmente determinada, o NDC, do Brasil com as metas climáticas do Acordo de Paris foi entregue oficialmente pelo vice-presidente Geraldo Alckmin ao secretário-executivo da ONU Mudanças Climáticas. O documento define a redução de emissões de gases do efeito estufa de até 67% em 2035 comparada ao ano de 2005. As novas metas seguem o que cada governo considera viável a partir do cenário social e econômico local. O Brasil está fazendo a diferença. A NDC que foi lançada, ela é importante, o prazo é até fevereiro do ano que vem. Mas nós fomos um dos primeiros países do mundo já apresentar as metas para 2035. É uma meta ousada sair de 2 bilhões para 850 milhões toneladas de CO2 equivalente. É ousada, com o país crescendo a mais de 3% ao ano. E nós queremos que cresça mais, tenha mais emprego, mais renda, melhore a qualidade de vida da população. Mas precisamos fazer isso descarbonizando. Mais do que um número ou uma meta, o Brasil, como anfitrião da próxima COPPE, quer mostrar aqui no Azerbaijão que já tem estratégias para alcançar esses resultados. Segundo o governo chamado Plano Clima, que está sendo elaborado em parceria com a sociedade civil, vai servir como guia da política climática brasileira nos próximos anos. O documento definirá ações até 2035, com revisões previstas a cada 4 anos, para que o Brasil reduza suas emissões de gases de efeito estufa e se adapte aos impactos da mudança do clima. O nosso foco não é apenas em colocar um número, mas é de articular esse número com uma dinâmica de mudança de modelo de desenvolvimento. E aí nós temos o plano de transformação ecológica, nós temos o plano safra, o plano clima que lastreia tudo isso, nós temos também meios financeiros, como é o caso do fundo clima, nós temos já o Ecoinvest, nós temos a plataforma de países para que os investimentos sejam direcionados para essa nova dinâmica de modelo de desenvolvimento. Na combinação de todas essas ações, nós vamos dar uma redução sustentável das emissões de CO2 do Brasil. A plataforma Brasil de investimentos climáticos e transformação ecológica, que também vai ajudar o país a atingir as metas propostas, foi apresentada nesta quarta-feira na COP29. A iniciativa conecta projetos estratégicos a investidores, impulsionando o desenvolvimento sustentável. Precisamos unir todos os esforços, 196 países do mundo, procurando trabalhar no sentido da gente evitar os gases de efeito estufa e o aquecimento do planeta. E nós sofreremos mais. Quem está no norte, no clima frio, fica temperado. Mas nós que estamos nos trópicos, o impacto, ele é muito mais severo. E aí é urgência de se trabalhar e a plataforma será um importante instrumento de trabalho. No terceiro dia da COP29, a delegação brasileira no Azerbaijão, chefiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, também se reuniu com representantes da sociedade civil para debater as mudanças climáticas e aproximar o governo das demandas da população. Este ano, a conferência conta com uma presença de cerca de 70 mil delegados, incluindo negociadores, jornalistas e observadores internacionais. Os brasileiros estão focados não só nas negociações de 2024, como na próxima COP, que acontece em Belém do Pará. Nós reivindicamos uma co-presidência, que seja criada uma co-presidência da COP30 do Brasil, com a participação de um representante indígena que acompanhe diretamente esses processos participativos da construção da COP. Queremos, reivindicamos também o fim da era do combustível fóssil e que seja feita uma transição energética justa, que respeite e que tenha ali um compromisso e busque um sistema sustentável de transição. Nesse caminho para a COP30, a gente está olhando para ele realmente como a nossa chance de adiar o fim do mundo, um documento para além da NDC, mas de engajamento realmente da sociedade civil brasileira, aonde a gente consiga se enxergar e o quanto a gente precisa se enxergar para se engajar mais ainda na pauta climática e que consiga atingir outros setores também da sociedade. E para finalizar, a gente defende também que a COP30 seja uma COP das pessoas. Sônia Guajajara lembrou que não há enfrentamento à crise climática sem a proteção dos direitos dos povos indígenas e destacou a importância da participação da sociedade civil no debate climático. A sociedade civil exerce um papel fundamental para o subsídio, para a orientação da construção das políticas públicas e também para a elaboração das metas globais assumidas pelo governo brasileiro. O ministro Paulo Teixeira, que também participou dos debates, voltou a cobrar os países desenvolvidos para que financiem ações de preservação ambiental em países em desenvolvimento. Nós precisamos que os países que mais emitem paguem para a adaptação e para a diminuição dos danos daqueles países que precisam desenvolver. Nessa direção, essa COP e a COP30 precisam acelerar esses compromissos e fazer com que esses países que mais emitem possam acelerar essa mudança das suas matrizes energéticas. Eu aqui também concordo que a COP30 tem que ser uma COP com a participação de todas e todos. Com a juventude, com a população negra, com a população indígena, com os trabalhadores rurais, com os assentados da reforma agrária. E nessa direção, nós possamos apresentar para a COP30 um resultado da mudança da sociedade brasileira. Chegou nesta madrugada, na base aérea de São Paulo, o 11º voo de repatriação de brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano. A bordo, 237 pessoas e 5 animais de estimação. Com mais esse voo, são no total agora 2.309 repatriados, resgatados desde 5 de outubro, quando teve início esta missão. E hoje é dia do nosso quadro Brasil contra a fake. Vamos esclarecer uma notícia que está circulando nas redes sociais que induz o cidadão a inserir dados pessoais em um site falso, com o objetivo de, supostamente, receber valores do Banco Central. Um vídeo com a imagem manipulada do vice-presidente Geraldo Alckmin está circulando em aplicativos de mensagens e redes sociais. Esse vídeo induz o cidadão a inserir dados pessoais em um site falso, a fim de, supostamente, receber valores do Banco Central. Pois esse vídeo é uma mentira. E o alerta foi feito pelo próprio vice-presidente. Peço a atenção de vocês para um golpe que está circulando nas redes sociais. Trata-se de um vídeo falso, manipulado com minha imagem, orientando o usuário a inserir dados pessoais em um site para verificar se ele foi beneficiado com a devolução de valores por meio do Banco Central. Esse vídeo, repito, é falso. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República já acionou a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União e também as plataformas digitais a respeito dessa ação criminosa. Muito cuidado com o que vocês recebem via WhatsApp e redes sociais. Preste atenção se a postagem está no canal oficial do governo ou da minha própria conta oficial. Fique atento para não cair neste e em outros golpes. O único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução de valores a receber é o valoresareceber.bcb.gov.br. E o serviço é totalmente gratuito. Por isso, não faça qualquer tipo de pagamento. Somente a instituição que aparece no sistema de valores a receber é que pode te contatar. E ela nunca vai pedir a sua senha. Por isso, não clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. E em caso de dúvidas, procure sempre sites oficiais. Veja a seguir, G20 no Brasil. Chegou a hora de o Rio de Janeiro sediar o encontro dos chefes de Estado das maiores economias do planeta. A gente mostra os detalhes já já. Estamos de volta e olha só, o Rio de Janeiro a partir de hoje recebe o G20 Social, o evento que antecede a cúpula de líderes e reúne movimentos sociais para debater temas importantes como mudanças do clima e combate à fome. E a nossa equipe já está lá e acompanha todos os detalhes deste encontro inédito. Vamos conversar com o Carine Mello, que está no estúdio montado no Espaço Cobra, bem no Porto Maravilha, na Cidade Maravilhosa, o local que vai receber o G20 Social. Bom dia, Carine. Oi, Vanessa. Ótimo dia para você e para quem está com a gente no Brasil em dia. Olha só como estamos chiques, estamos chiquérrimos. Estamos aqui, como você disse, no Rio de Janeiro, direto do Porto Maravilha, onde hoje vai começar já o G20 Social. E por aqui, Vanessa, está um clima gostoso, um clima ameno. O Rio de Janeiro, nos últimos dias, choveu. Então, agora estamos ali nublados, mas tudo assim, uma temperatura muito agradável. As pessoas estão começando a chegar já para começar aí as plenárias mobilizadas pela sociedade civil. Então, a gente está aqui, Canal Gov, todo mundo aqui empenhado em trazer a melhor cobertura para você. Vocês vão acompanhar tudo com a gente aí nos próximos dias, G20 Social até sábado. E depois, a Cúpula de Líderes, que se realiza na segunda e na terça-feira. Então, vamos começar já, sem demora a movimentar a nossa reportagem. Já vou chamar a Luana Karen, que está em um dos cartões postais aqui do Rio de Janeiro. Está lá na lindeza do Museu do Amanhã. Luana, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Canal Gov. Nós estamos ao lado do Museu do Amanhã, na região do Piermauá, onde vão acontecer as várias atividades do G20 Social. Este primeiro dia será marcado por atividades propostas pelas organizações da sociedade civil que vão participar do evento. A ideia é ampliar a participação de grupos não relacionados aos governos nas decisões tomadas na Cúpula do G20. O lema do G20 Social é construindo um mundo justo e um planeta sustentável. E sobre esse assunto, eu converso agora com a secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Kelly Mafora. Olá, Kelly, bom dia. Como é que vai ser a dinâmica desses três dias de G20 Social? Bom dia. Nós estamos aqui no território do G20 Social. E começou. Dias 14, 15 e 16, ocorre a Cúpula do G20 Social. Essa cúpula, ela reúne organizações da sociedade civil do Brasil, mas também de vários países que estão no arco de todos os países representados no G20. E aqui, nos dias 14, 15 e 16, nós teremos essas atividades autogestionadas, que são atividades propostas pela sociedade civil que se iniciam hoje. São muitos temas, mas todos eles, dentro dos três pilares estabelecidos pelo presidente Lula, à frente da presidência do G20. São 271 atividades autogestionadas, representando mais de mil organizações que propuseram assuntos, temáticas, e vão fazer todos esses debates hoje e também amanhã. Amanhã também ocorrem três grandes plenárias, seminários, sobre as três prioridades do combate à fome e à desigualdade, a questão da sustentabilidade, mudança climática e o tema da reforma na governança global. E também, no último dia, aí nós teremos a aprovação do documento final, que será entregue para o presidente Ramaposa, que é uma síntese completa em relação a todos esses debates que vêm ocorrendo em torno do G20 Social. E aí, Kelly, o G20 Social começou bem antes do dia de hoje, nas reuniões preparatórias. Como é que foi esse processo? Olha, o G20 Social é uma realidade aqui no Brasil, mas também em todos esses outros países, já há bastante tempo. Nós estamos, desde o início do ano, estabelecemos um grupo de trabalho com participação da sociedade civil e, em agosto, nós realizamos um seminário. E esse seminário, ele pautou os elementos fundamentais que estão hoje no documento final, que será entregue aos presidentes. Esse processo, então, ele também foi sendo desenvolvido em vários estados, regiões. E hoje, nós estamos também com a plataforma do Brasil Participativo, onde as pessoas podem ter as informações principais sobre a cúpula do G20 Social. E ali também foi aberto para a consulta pública do documento, já tirado nesse seminário de agosto, e que a gente foi trabalhando, sistematizando a muitas mãos. E agora, vamos entregar o encerramento dessa cúpula. E a população que estiver ouvindo a gente nesse momento, ela vai poder participar de alguma maneira das atividades do G20 Social? Esse é um evento aberto ao público, então, gostaria de convidar todos e todas para que venham aqui no território do G20. Nós estamos com três grandes atividades aqui. A cúpula do G20 Social, nós também teremos o Festival da Aliança Global Contra a Fome, todos esses três dias, 14, 15, 16, sempre a partir das 18 horas. A cúpula começa suas atividades das 9 horas até as 18 horas. Nós temos aqui no território do G20 Social, além dos debates, todas as discussões, nós temos uma feira também com produtos da agricultura familiar, com artesanatos indígenas, artesanatos de diferentes povos, livros, literatura, poesia. Então, tem muita coisa boa por aqui. E além disso, também está acontecendo o CRIA, que é uma grande iniciativa para poder reunir esses diversos influenciadores do Brasil e do mundo nessas três temáticas estabelecidas pelo Brasil. Agora, Kelly, para a gente concluir, essa é uma iniciativa inédita, posta em prática pela presidência brasileira no G20. O que vocês estão fazendo para que esse legado perdure aí nas próximas presidências do G20? O G20 Social veio para ficar. A coragem do presidente Lula em ter proposto isso, depois de tantos anos de realização do G20, ela nos anima para que a gente possa ter a certeza de que, de fato, esse processo de participação social também será levar a cabo pelas outras presidências do G20. E para a nossa alegria, nós vamos ter no ato de encerramento, para a finalização desse processo do G20 Social, a presença do presidente da África do Sul, que vai assumir a presidência do G20 Social. Então, entregaremos também às mãos dele, às mãos do presidente Lula, esse legado para que o G20 Social seja uma realidade para sempre. Perfeito, Kelly. Obrigada pela sua participação aqui no canal GOV. Bom, durante o G20 Social, pelo menos 13 ministros de Estado vão participar das discussões. Entre eles estão os ministros da Cultura, Margareth Menezes, da Saúde, Nízia Trindade, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias e da Igualdade Racial, Aniele Franco. Agora, sintetizando todas as informações passadas aqui pela Kelly, nos três dias de evento, 150 barracas estarão montadas aqui em frente ao Museu do Amanhã, com livros, com artesanatos, com muita cultura local, com também prestação de serviço para quem quiser participar. E há a intensa programação cultural a partir das seis da tarde, num grande palco que está montado aqui em frente ao Museu do Amanhã. E o G20 Social é, como nós falamos, uma marca da presidência brasileira. Ao final do encontro, no sábado, um documento sintetizando as demandas do grupo, será entregue ao presidente Lula e ao próximo presidente do G20, o presidente da África do Sul, Sirio Ramaposa. Vamos ver agora na reportagem de Graciele Bittencourt. De tempos em tempos, os líderes globais se reúnem para tomar decisões que vão afetar o mundo todo. E a cada encontro, a população assiste o desenrolar desses debates travados em várias línguas. Mas quantas vozes se veem efetivamente representadas nessas reuniões? Desde quando recebeu a missão de conduzir o G20, o presidente Lula quis trazer uma marca própria para o evento, que neste ano acontece em solo brasileiro. Apesar de todo o protocolo que um evento como esse exige, o G20 vai ter a cara do povo brasileiro. A diferença é que nas edições anteriores, o povo ficava do lado de fora. Aqui, a população foi convidada para participar de uma iniciativa inédita, o G20 Social. A gente tem uma tradição nacional muito importante. Políticas públicas essenciais, como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, cisternas no semiárido, nasceram dessa participação. E nós estamos apresentando ao mundo reivindicações, sugestões, para que isso seja implementado, como a Aliança Global contra a Fome, a taxação de super-ricos para financiar o meio ambiente e o fim das desigualdades regionais. Então, aquilo que a gente fez aqui com sucesso, nós queremos que o G20 assuma. Fazer a participação social, transformar também temas que muitas vezes não são os melhores para as elites, em matéria-prima para a solução dos grandes problemas mundiais. O G20 Social não se resume a um evento. É um processo de participação popular que começou no início do ano e deu espaço a diversos temas e vozes da sociedade civil brasileira e estrangeira. A plataforma G20 Participativo, lançada como parte dessa iniciativa, recebeu milhares de contribuições de cidadãos de diferentes partes do mundo, estabelecendo um canal direto entre a população e os governantes. Ouvir a população como todos os cidadãos e os movimentos sociais é muito importante, porque o resultado desse documento oficial que vai ser entregue aos líderes de Estado, ele precisa refletir a realidade da população em seu dia a dia, nos seus anseios e nas suas demandas. Visto isso, também a gente pode até falar mesmo do F20, que é uma demanda das favelas que anteriormente não eram ouvidas e que a partir dessa ampliação da participação social vão ter agora os seus anseios ouvidos a partir dessa ampliação. Nos dias que antecedem o evento, é na região da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, que a população discute soluções para problemas do cotidiano das pessoas e do planeta. São 271 atividades propostas e organizadas pelos movimentos sociais. E o resultado dessas discussões será levado para os chefes de Estado. Essa culpa social é inédita. O que nós estamos fazendo é algo inédito. O presidente Lula tomou uma decisão de incorporar o debate que o povo tem que fazer, como ele tem feito a recuperação da participação social no Brasil e nos organismos que o Brasil tem presidido durante esses quase dois anos de governo do Lula, todos têm feito a participação social. Foi assim na Celac, foi assim na Cúpula da Amazônia, foi assim no Mercosul Social e será assim no G20 com a Cúpula Inédita dos Movimentos Sociais, que nós estamos denominando de Cúpula Social. E esse G20 Social, que já nasce histórico, pode virar tradição. Isso porque a África do Sul, sede do próximo G20, gostou da ideia e também quer dar espaço para ouvir a voz da sociedade civil. Também hoje, aqui na região do Pierre Mauá, começa o Cria G20. Vão participar do evento nomes como o criador de conteúdo Felipe Neto, o diretor de política monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o fundador do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, e a influenciadora digital, Natália Rodrigues, do Nati Finanças. O objetivo desse evento, que também vai até o próximo sábado, é impulsionar soluções concretas para um futuro mais justo e sustentável. Eu volto com vocês aí no estúdio. Joia, Luana, um ótimo dia para você, um bom trabalho. E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, chegou antecipadamente aqui ao Rio de Janeiro para visitar projetos sociais antes da realização do G20 Social. Nessa quarta-feira, o Wellington Dias fez visitas a instituições e projetos sociais dedicados a erradicar a fome no Brasil. Durante a agenda de encontros, o ministro falou sobre a Aliança Global contra a Fome e como as maiores economias do mundo podem contribuir para melhorar a perspectiva de vida de milhões de pessoas. O problema da fome e da pobreza não é um problema só dos pobres, não é um problema só de quem passa fome. Ele é um problema do mundo. Se o mundo quiser paz social, quiser qualidade de vida, se o mundo, por exemplo, quiser dar solução ao problema dessa forma desorganizada do processo migratório, pessoas imigrando de um lugar para outro, assim, sem planejamento, é preciso resolver em cada país o problema que eles têm. O problema da fome e o problema da pobreza. Por que é que pessoas arriscam atravessar o mar, morrendo muitas vezes? Ora, já está morrendo de fome, já está morrendo na pobreza. Então, aqui é um vale-tudo. Então, esses chefes de Estado aprovam uma proposta, essa proposta abraçada pelo mundo inteiro. E quem madrugou e já esteve aqui no nosso estúdio hoje foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. A gente conversou sobre as atividades do G20 Social, o encontro que começa hoje. Se nós conseguirmos colocar na pauta das decisões do G20, do chefe de Estado, o que a população sente, eu acho que nós vamos ser bem-sucedidos. Por exemplo, os três temas que o presidente Lula definiu para o G20 são fundamentais, que é o que? O enfrentamento da pobreza, da fome e das desigualdades. O enfrentamento das mudanças climáticas e uma política de transição energética justas. e uma necessidade de uma nova governança global. O G20 Social, com certeza, possibilitará que as vozes que vêm do povo possam ser ouvidas pelos chefes de Estado e que isso possa transformar em orientação política para ser implementada nos Estados nacionais. O ministro falou sobre a implementação das decisões do G20 Social dentro da cúpula dos chefes de Estado. Esse é um momento único, né? O G20 Social é inédito, criado pelo presidente Lula, e acho que vai cumprir um papel importante, inclusive, nisso que você está falando. A presença do povo, os debates aqui, possibilitam uma interação e uma intercessão das propostas discutidas pela sociedade civil na cúpula de chefes de Estado. Essa é a ideia. Então, nós vamos aqui, nesses três dias, poder discutir. Hoje tem as autogestionadas, que são atividades gerenciadas pelos movimentos sociais. Nós temos a abertura à tarde. Amanhã nós temos a discussão sobre os três temas oficiais do G20, continuam autogestionados. E no dia 16, pela manhã, nós faremos a plenária final, com a aclamação do documento síntese, que será feito por consenso, para entregar ao presidente Lula e ao presidente da África do Sul, viu, Karina? Nós temos uma novidade. Então, o presidente Lula vai receber o documento. Como a África do Sul é o país que vai presidir o G20 no próximo ano, já assumiu o compromisso de fazer o G20 Social, Então, vai receber com o presidente Lula esse documento construído durante o ano inteiro pelas várias mãos do povo brasileiro e do povo dos países do G20, que vai entregar esse documento síntese para o presidente Lula e para o presidente da África do Sul. É isso. A nossa Luana Karen já falou um pouquinho da agenda do dia, mas eu quero falar mais um pouquinho dessa agenda do primeiro dia. Hoje, a partir das 14 horas, está marcada aí a cerimônia de abertura do G20 Social, com a presença do ministro Márcio Macedo, que você viu aí agora há pouco. Também está prevista a participação da Primeira-Dama, Janja da Silva e outros ministros. Mas antes disso, agora há pouquinho, começou às 9 horas da manhã, já começaram aí as atividades organizadas pelas entidades da sociedade civil. Serão cerca de 200 atividades aí organizadas por esses setores da sociedade civil. E o mais importante dessa programação, a gente vai trazer para você aqui no Brasil em Dia, ao longo de toda a nossa programação aqui no Canal GOV. Está só começando, hein? Você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Vanessa, é só o começo, hein? Vamos juntas aí. Até a semana que vem. Vamos juntas, Karine. É isso. Eu agradeço imensamente o trabalho lindo que vocês estão fazendo aí no Rio de Janeiro, hein? Continue assim. E é isso. Daqui a pouco, então, a gente volta. Veja a seguir. Setor de serviços cresce em setembro e o volume total já é superior ao período pré-pandemia. Desvolta já já. Estamos de volta e olha, o setor de serviços cresceu em setembro deste ano. 16 das 27 unidades da Federação investigadas mostraram expansão frente ao mês anterior. E o volume total de serviços está 16,4% acima do patamar pré-pandemia. Os dados são do IBGE. Em setembro de 2024, o setor de serviços no Brasil registrou um crescimento de 1% em relação a agosto, renovando seu nível mais alto na série histórica, conforme dados divulgados pelo IBGE. Com isso, o volume total de serviços está agora em 16,4%, acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Esse desempenho reflete a expansão observada em quatro das cinco atividades econômicas investigadas, com destaque para os serviços profissionais, administrativos e complementares, que avançaram 1,4%. O setor de informação e comunicação cresceu 1%, seguido pelos transportes com alta de 0,7% e pelos serviços prestados às famílias, que subiram 0,4%. A única categoria a apresentar queda foi a de outros serviços, que recuou 0,3% no período. Na média móvel trimestral, o crescimento foi de 0,3% para o setor, com avanços em quatro dos cinco segmentos analisados. No recorte regional, os destaques positivos ficaram com o São Paulo, que registrou um crescimento de 1% no volume de serviços em setembro, e com o Rio de Janeiro, que apresentou uma expansão de 2,6%, ambas frente ao mês anterior. Outros dados também mostram resultados favoráveis, como o Amazonas, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Em contrapartida, Bahia, Mato Grosso e Ceará registraram quedas. Além disso, o acumulado no ano até setembro mostra um crescimento de 2,9% no setor, com quatro das cinco atividades em alta, o segmento de serviços profissionais, administrativos e complementares liderou o avanço, com um aumento acumulado de 7,6%, seguido pelo setor de informação e comunicação, que cresceu 6,1%. No turismo, o índice de atividades relacionadas subiu 0,5% em setembro, impulsionado por eventos de grande porte no Rio de Janeiro, que liderou o crescimento com uma alta de 14,9%. No acumulado do ano, o segmento turístico registra um aumento de 2% frente ao ano passado, com destaques para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Em visita ao Maranhão, uma comitiva de ministros do governo federal deu início à mobilização nacional para acelerar as obras do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que prevê investimentos de mais de 42 bilhões de reais no Estado, com destaque para abastecimento de água, habitação e infraestrutura educacional. Durante a visita, foram assinados compromissos para obras de abastecimento de água em São Luís, Barreirinhas e Imperatriz, somando cerca de 835 milhões de reais. Sobre os recursos para educação, o plano inclui a construção de quatro institutos federais e a conclusão de obras paradas do programa Minha Casa Minha Vida. Nessa quarta-feira, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, visitou a obra de ampliação do Instituto Federal do Maranhão. Além de lançar 100 novos institutos federais para o Brasil, o presidente determinou que nós identificássemos quais seriam as obras necessárias a completar aqueles institutos que foram criados e não tinham a infraestrutura necessária. Pavilhão de aulas, biblioteca, refeitório, e isso tudo foi incluído no PAC. E, portanto, isso aqui significa o futuro. A possibilidade do jovem de periferia, de um jovem pobre, de uma família mais simples, poder transformar a sua vida. Vamos falar agora do programa Restaura Amazônia, que já tem investimentos de um bilhão de reais do Fundo Amazônia e do BNDES. O objetivo é replantar a floresta destruída e, com isso, gerar empregos verdes e reduzir as emissões de gás carbônico. Uma nova parceria foi anunciada com a Petrobras, com investimentos de 100 milhões de reais para os próximos cinco anos. A ideia é reflorestar parte da Amazônia brasileira nas regiões com os maiores índices de destruição. O projeto abrange a área conhecida como o Arco do Desmatamento, que engloba parte dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Pará e Maranhão. Com o reflorestamento feito pelo projeto Restaura Amazônia, do BNDES, a ideia vai além de reduzir as emissões de gás carbônico, mas também em envolver as comunidades locais e gerar o chamado emprego verde, ou seja, ligado ao meio ambiente e com sustentabilidade. Aonde que nós estamos fazendo esse restauro? Pretendemos fazer conservação da natureza, unidade de conservação, reserva particular de patrimônio natural, RPPN, dentro dessa região, APP e reserva legal e assentamentos da reforma agrária e propriedade privada até quatro módulos fiscais certificados pelo CAR. Então, são pequenas propriedades, assentamentos, APP, reserva legal, áreas e terras indígenas e terras quilombolas de comunidades tradicionais e áreas públicas não destinadas. Então, esse é o... porque nós não estamos entrando com recurso, por exemplo, para pagar, indenizar um proprietário para plantar. Então, o foco é restaurar com espécies nativas e muitas vezes nativas produtivas, porque com isso você envolve também as comunidades, você gera renda na floresta, você gera uma política de proteção, essas comunidades abraçam a floresta para construir. A meta é reflorestar até 2050 24 milhões de hectares da Amazônia, uma área equivalente ao estado de São Paulo. Ao todo, mais de 50 municípios vão ser beneficiados. O Brasil já investiu um bilhão de reais por meio do Fundo Amazônia e do BNDES. Mas para a total conclusão do projeto, são necessários investimentos que chegam a 50 bilhões de reais. Por isso, o governo brasileiro busca cooperação internacional e novas parcerias. O balcão está aberto. Alguém que tem interesse em restaurar um território indígena quilombola ou de assentamento pode apresentar um projeto. Agora, nós estamos tentando direcionar nossa atuação para que essas ações e esse recurso do Fundo Amazônia ganhem escala. Um projeto que pretende preservar a biodiversidade, reerguer a Amazônia e transformar o arco do desmatamento em um arco da restauração da floresta. Hoje, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. E o melhor remédio é a prevenção com hábitos saudáveis. O SUS, Sistema Único de Saúde, oferece tratamento completo para a doença. O diabetes é uma doença silenciosa que pode não apresentar sintomas nos estágios iniciais. Atualmente, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o Brasil tem cerca de 13 milhões de pessoas vivendo com essa condição. O que representa 6,9% da população brasileira. A causa do diabetes é a produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. É a insulina que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, que é o açúcar, transformando-a em energia para a manutenção das células do nosso organismo. O diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte. Pessoas a partir de 35 anos de idade precisam medir a glicemia, na forma do exame de sangue, a glicemia plasmática. E pessoas que tenham algum fator de risco abaixo dessa idade, de 35 anos, também precisam pesquisar. É uma condição grave que pode impactar muito na qualidade de vida da pessoa que tem o diabetes. O diabetes pode se apresentar de diversas formas e possui diversos tipos diferentes. Os mais comuns são tipo 1, que via de regra é hereditária e concentra em 5% e 10% do total de diabéticos no Brasil. Ela se manifesta mais frequentemente em adultos, mas crianças também podem apresentar. Tipo 2, quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. A causa está diretamente relacionada ao sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Ocorre em 90% dos diabéticos. Gestacional, ocorre temporariamente durante a gravidez. As taxas de açúcar no sangue ficam acima do normal, mas ainda abaixo do valor para ser classificada como diabetes tipo 2. Toda gestante deve fazer o exame de diabetes regularmente, durante o pré-natal. Independente do tipo, com o aparecimento de qualquer sintoma, é fundamental que o paciente procure com urgência o atendimento médico especializado para dar início ao tratamento. A notícia boa é que é possível prevenir o diabetes e a melhor forma é praticando atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Quando pensamos no diabetes tipo 2, é uma condição que tem muita relação com sedentarismo, com sobrepeso, com obesidade, com hábitos de vida. Então, é importante que a gente tenha como prioridade uma alimentação mais saudável, evitar os alimentos ultraprocessados, dar preferência para os alimentos in natura, praticar atividade física. E estar sempre em contato com a equipe de saúde responsável pelo seu cuidado. Porque ali, você estando vinculado a um serviço de saúde, é possível que você faça os exames e detecte de forma precoce qualquer alteração. O SUS garante todo o tratamento que inclui diversas especialidades. Do diagnóstico até a medicação, que pode ser retirada de graça no programa Farmácia Popular, o diabético é assistido integralmente. O sistema único de saúde oferece o tratamento, que está descrito dentro dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, pelo Ministério da Saúde. No caso dos pacientes que têm diabetes tipo 1, é a suminoterapia, para evitar complicações. E os pacientes com diabetes tipo 2, o tratamento inclui, além do que a gente já falou, sobre a prevenção de mudança de estilo de vida, mudança dos modos de viver. E também ações voltadas para o autocuidado e controle também dos fatores de risco. E também o tratamento medicamentoso, que inicialmente começa com a medicação, no caso geralmente a metformina, e que pode chegar nos casos mais avançados à insulina terapia também. Daniele descobriu que tem a doença há pouco mais de um ano no exame de rotina. Desde então, controla o diabetes sem gastar nada. Meu primeiro contato foi no postinho mesmo, na UBS. Lá eu fiz o meu exame de sangue e constatou a glicose alta. Então eles me encaminharam para cá. Aqui eu tive todo o acompanhamento com a endócrina, psicóloga, nutricionista. E o medicamento foi totalmente gratuito pelo SUS. E atenção, os principais sintomas do diabetes são fome, sede excessiva, vontade de urinar várias vezes ao dia, perda de peso, fraqueza e fadiga. E entre os fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento do diabetes estão a pressão alta, o colesterol alto, as alterações na taxa de triglicérides no sangue, o sobrepeso e o fato de pais, irmãos ou parentes próximos terem a doença. É importante frisar as políticas e programas que existem no sentido da prevenção. Tem a Política Nacional de Prevenção da Saúde, a Política de Alimentação e Nutrição, tem o Programa da Academia da Saúde que estrutura polos de atividades físicas dentro das regiões, dentro dos municípios. Então, todas essas políticas, esses programas, vêm sendo propostas para a gente fazer o acompanhamento integral das pessoas com diabetes no SUS e na atenção primária. É isso e o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal. Uma ótima quinta-feira, não deixe de acompanhar aqui no Canal GOV toda a programação do G20. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!